E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds! Aqui pelo Orbita Geek já passaram pessoas com as mentes geniais, cara! Artistas que já beberam de várias áreas, né? Do mundo geek, do mundo nerd, e que até trouxeram coisas que não são dessas áreas pra dentro delas, numa fusão maravilhosa! Já tivemos aqui desenhistas, roteiristas, desenhista e roteirista na mesma pessoa, autores, criadores, ilustradores, artefinalistas, músicos, youtubers, diretores, criadores de curta, média, longa metragem, atores... Ah, cara, se eu for dizer aqui vai ser uma lista enorme! E esse cara, ele já passou por aqui, é o Luciano Félix, que até fez uma homenagem linda pra mim na revista do Vander, que é um personagem dele, que tá aí, que você pode procurar, arroba Luciano Félix, e saber quem é o Vander, e levar pra casa também todas as edições, inclusive a que eu apareço. Nem todo mundo pode dizer assim, eu estive homenageado numa história em quadrinho, e eu posso. Haha, eu posso, eu tô na história em quadrinho do Vander. Muito obrigado, Luciano Félix. E o Luciano continua me surpreendendo com sua cabeça genial. E você já ouviu falar em quadrel? É, é uma mistura de quadrinho com cordel. Vou te explicar melhor. O Luciano, dessa vez, pegou os quadrinhos, que é uma área que ele domina muito bem, e misturou, cara, trouxe pra uma literatura que é muito nordestina, a literatura de cordel. Ele já fez isso com diversos personagens e histórias. Dessa vez, a que eu vou mostrar pra vocês é a dos Cavaleiros dos Odíacos, mas tem várias outras no arroba quadrelcomics. Só procurar aí no Instagram, arroba quadrelcomics. E os Cavaleiros dos Odíacos viraram Cavaleiros da Compadecida. Entre as brenhas do sertão e os confins do meu agreste, vivem cinco cavaleiros, os cinco caba da peste. Dos oi abuticado, manga deles é pecado, pois são heróis do nordeste. Com as bênçãos de São Cosmo, sua força é fortalecida. Cada um devota um santo, mas acima, a parecida. Peço que me dê ouvido, vou falar dos destemidos, Cavaleiros da Compadecida. Então, esse aí foi um pedacinho de um dos quadrés que estão lá disponíveis pra você. Você pode encontrar os trabalhos do Luciano Félix no arroba Luciano Félix, ou então no arroba quadrelcomics, que tem esse e muito mais. Cara, muito bom, né? Saber que diversas áreas convergem para reverenciar a arte.